Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel do Abonani Veículos aqui E hoje galera, vamos fazer o test drive nesse Ford Ka modelo SE com motor 1.0 Flex, modelo hatch, ano 2017 Eu vou passar pra vocês aqui galera, todos os pontos positivos e negativos desse carro Desempenho dele na cidade, no asfalto, consumo, tudo que você precisa saber se está pensando em comprar um Ford Ka desse modelo aqui Então bora pro vídeo, antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente Eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro com o Abonani 15 Você ganha 15% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc Com o Abonani 15, você ganha 15% de desconto Galera, então bora lá, começando a falar um pouquinho mais do Ford Ka Esse aqui é motor 1.0 Flex, 3 cilindros, de 85 cavalos de potência Possui um torque de 10,7 kgfm e um câmbio manual de 5 marchas, tá? Galera, um carrinho bacana pra caramba, muito gostoso pra você dirigir Um carro que não deixa a desejar, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui O consumo dele também é excelente, é um carro que tem um consumo legal e também tem um desempenho muito bom Primeiramente, vamos começar a conversar, galera, sobre o desempenho dele na cidade Esse Ford Ka, quando ele teve esse facelift, veio esse modelinho novo Foi um carro que vendeu pra caramba Todo mundo que comprou ficou extremamente satisfeito com o carro Lógico, tem algumas pessoas que não gostam, você pode deixar sua opinião aqui no comentário Mas assim, eu, particularmente, sou muito satisfeito com esse carro Já dirigi ele várias vezes, já estive aí no dia a dia Utilizei esse carro mais de dois meses seguidos, etc Então, eu gosto do Ford Ka, ainda mais esse motorzinho 1.0 Por quê, galera? O motor 1.0 3 cilindros, ele ficou mais potente e mais econômico Então, você dirige esse carro aqui, não parece que ele é aquele motor 1.0 xoxo, bem fraquinho Vamos supor, o Ford Ka antigo, que era um motor 1.0 4 cilindros Não é assim, galera, é um motor 1.0 com excelente desempenho Que pega e flui bem pra caramba Você pega, acelera, ele responde bem, entendeu? Se você, vamos supor, tá na cidade Você vai andar na terceira marcha, passou no redutor, ele mantém Você não precisa reduzir a marcha pra passar no redutor e pegar a velocidade rápido Não, se você passar na terceira e manter acelerando assim O carro já pega a velocidade rapidamente Vou dar um exemplo agora, galera Eu tô na estrada, eu tô na quinta marcha, certo? E olha aqui, eu tô na casquinha, eu tô 90 km por hora Só que se eu pisar aqui, galera, ele pega rapidinho 120, 130 km por hora E isso, um carro 1.0, né? Agora, na cidade, como eu tava falando É um carro bom, tem um desempenho legal A troca de marcha dele é legal Vamos supor, primeira, segunda marcha, terceira marcha Flui muito bem Não é aquele carro, galera, xoxo Vamos supor, você pegar, tem que ficar acelerando Pra ter aquela resposta rápida Eu vou dar um outro exemplo aqui A gente pega um Chevrolet Onix, galera Modelo 1.0, 5 marchas Que ele tem um motor 4 cilindros É totalmente diferente O carro é muito mais xoxo do que esse aqui Esse aqui pega e flui pra caramba Ele responde E daí você tem um melhor desempenho do carro Tanto na cidade, quanto no asfalto Esse aqui, você vai subir um morro, galera Você vai subir na segunda marcha de boa Se você acelerar bastante e pegar um embalo Tem que colocar até a terceira marcha No Onix, galera, ou você entra embalado Pra segunda marcha Às vezes você tem que reduzir até pra primeira Então, isso que eu gosto do Ford Ka Lembrando, por ele ser 3 cilindros Ele ficou mais potente e mais econômico, né E aí na estrada, então, galera, nem se fala Esse aqui, ele já tem um conforto legal Por quê? Ele tem direção elétrica Vidros elétricos, ar-condicionado Rádio original de fábrica Isso daí agrega valor Por exemplo, o volante dele, galera É elétrico Então, na cidade Pra você fazer uma baliza Pra esterçar Fazer as coisas Dirigir É muito gostoso Bem levinho Satisfaz pra caramba E depois, galera Por exemplo, agora Que eu tô a 90 km por hora Automaticamente A direção dele é elétrica Ela vai endurecendo Pra melhorar a sua segurança Entendeu? Então, isso aí satisfaz pra caramba A tecnologia da Ford é muito bacana Então, eu gosto demais Tanto na cidade Quanto no asfalto Pra você ter uma ideia, galera Esse carro, ele faz de 0 a 100 Em 13.9 segundos E atinge a velocidade máxima De 166 km por hora Se você pegar e acelerar mais Com certeza ele pega mais que isso, tá, galera? Isso aqui é na ficha técnica Mas ele deve pegar uns 170 Por aí Se você quiser acelerar O carrinho responde bem Eu vou entrar aqui do lado Eu vou colocar até a terceira marcha Ó, galera Coloquei a terceira marcha aqui Eu vou entrar Ali tem um morrinho, certo? Perceberem como que o carrinho É interessante Ó, vou entrar aqui Diminuir a velocidade, ó E vamos lá Dá uma olhada Aqui, ó Na terceira marcha Ele vai de boinha Motor 1.0 Ó, galera Eu vou dar uma acelerada Ó como é que ele responde rápido Lembrando que isso aqui É um morrinho, né, galera? Ó, essa parte aqui É um morro Daí ele já responde bem pra caramba Então é o que eu falei Na cidade No asfalto, galera Ele responde bem Um outro exemplo Você tá aí No asfalto Motor 1.0 A gente sabe Que ele é um carro Mais difícil Pra você fazer uma ultrapassagem Você tem que ir com a toda certeza Pra não ter perigo nenhum Esse aqui, galera Vamos supor Você tem que ultrapassar um carro Lógico 1.0 é mais fraco Não tem o que negar Mas O que eu quero dizer é o seguinte Você pega E vai ultrapassar Se você reduzir Pra terceira marcha E acelerar Vou dar um exemplo Vamos supor Que eu vou ultrapassar Olha como é que ele pega A velocidade rápida Tô acelerando com tudo Aí eu coloquei a quarta E agora eu vou colocar a quinta Só pra vocês verem O carro Ele responde muito bem Dá uma olhada Vou dar uma acelerada firme aqui Ele vai pegar a 110 Tá vendo? E o mais interessante Do Ford Ka É que ele é firme Tá, galera? Ele não é aquele carro Vamos supor Você pegar e dirigir Um Gol Por exemplo Pega um Gol 2017 Você percebe que o carro Às vezes ele não é tão firme No solo Essas coisas E o Ford Ka Ele é firme Tanto pra você dirigir Tanto aí pra você Pegar altas velocidades É lógico A estabilidade dele Ele não é tão bom Você pegar e entrar Numa curva 130 km por hora 140 km por hora É ser meio louco Mas assim Numa retona, galera Viajar O carro vai pra caramba Se você quiser andar 140 aí Com o pé fundo Ele vai bem pra caramba Ele pesa 997 tilos Então é a base Mais ou menos Do peso de cada hatch Dos hatch Digamos assim Aí, galera Ele tem um tanque De combustível De 52 litros A autonomia dele É muito boa Vou passar pra vocês O consumo dele agora Pra você ter uma ideia Galera Na cidade Esse carro Ele chega a fazer 8,9 Até uns 10 km por litro No álcool Se você andar na maciota Dependendo do lugar Que você estiver dirigindo Ele vai fazer Nessa média Mais ou menos Já na gasolina Ele chega a fazer 13 km por litro Na cidade 13, 13,5 Por aí Aí, galera Na estrada Como eu estou dirigindo Aqui agora Ele faz no álcool 10,4 Até uns 11 km por litro Se você andar Bem na maciota Manter 100 km por hora Da hora Beleza pra caramba Galera O carro vai fazer Até um consumo Um pouco melhor Uns 11,5 Por aí E na gasolina Ele é extremamente Econômico Na estrada Ele chega a fazer 15,1 Até uns 15,5 Mais ou menos Ou seja, galera Ford Ka É um carro bom É um carro gostoso Pra você dirigir Se você tem uma família Sei lá De quatro pessoas Não precisa de tanto Espaço interno Assim Gosta do carro Reto Pode comprar o Ford Ka Tá, galera E se você quiser saber mais Sobre a avaliação completa Desse aqui O link vai estar na descrição Você confere lá Mas eu recomendo Pra caramba o Ford Ka É uma ajuda de ação A Ford Ter saído do país E aí deixou o Ford Ka Queimado no mercado Porque o pessoal Não quer comprar Porque acha que não vai ter peça Fala que a Ford saiu Então aí deixa a desejar Mas galera Não tem essa O Ford Ka Ainda tem um excelente comércio É a mesma coisa Que o Ford Export Não é porque a Ford Saiu do país Que o carro é ruim O carro sempre foi bom Não deixa a desejar Entendeu? O motor 1.0 3 cilindros Assim Flui bem pra caramba E é gostoso Pra você dirigir 85 cavalos de potência Galera E o carrinho Ele anda bem Se você quiser pisar Ele responde Então isso aí Agrega valor no carro E é o que eu falei Na minha opinião De acabamento Galera E conforto O Ford Ka É um dos melhores Percebe que o carro Ele é mais firminho O acabamento É todo plástico duro Mas você percebe Que ele é mais firme Tem rádio original de fábrica Parece que é um acabamento Um pouco melhor Do que os outros carros Eu gosto muito do Ford Ka Recomendo Se você está pensando Em comprar um Pode aí Fazer um test drive Experimentar Que você vai Ficar bem satisfeito Com o carro Agora vamos supor Gosto de Chevrolet Gosto de Volkswagen Tudo bem Os outros carros Também são bons O Ford Ka Na minha opinião Tem os pontos negativos E tem os pontos positivos Pontos positivos É isso aí Que eu falei Pra vocês Motorzinho anda bem Pra caramba Ponto negativo Galera Pode ser o espaço interno Traseiro É um pouco ruim Não é aquele espaço interno Sensacional Mas já satisfaz Agora na parte da frente Aqui ó Motorista passageiro Eu tenho 1,87m Satisfaz muito Esse carro aqui Não deixa a desejar não Beleza? Então galera Esse foi o vídeo Do test drive Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso crescimento Que é muito importante pra gente E é isso Valeu E até a próxima E é isso aí